Oi amoras, dia dos namorados chegando e eu não poderia deixar de trazer uma maquiagem pra você arrasadora pra você e conquistar o seu boy. Se você já tem, só pra você ficar mais bonita ainda pra ele. E se você não tem, pode ir pra balada que hoje você vai conseguir ele, tá? E eu trouxe a maquiagem assim nos tons que eu particularmente amo, mas eu acho que fica muito bonito assim, dá um ar mais sexy. E é isso meus amores, se vocês são casadas ou se vocês tem namorado ou se você não tem, então vão aí aproveitar essa maquiagem pra ficar bonita pros boys, né minha filha? Porque tá difícil. Se vocês quiserem conferir a maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Vou começar com o primer da Mary Kay na minha pálpebra móvel e fixa, tá? Vou aplicar primeiro com o dedo mesmo, por toda a minha pálpebra. Hoje eu vou usar a paleta Mega Nude da Louis Ancy, tá? E vou começar com esse tom aqui, de marrom. A maioria dos tons que eu vou usar hoje são marrons frios, tá? Eu nunca uso assim, esses tons frios e hoje eu decidi usar porque eu achei que casou bem com a cor que eu vou usar na pálpebra. Vou começar com esse marrom, depois vou com esse aqui e vou finalizar com o preto, tá? Vou começar depositando essa sombra aqui, acima do côncavo, mais na pálpebra fixa primeiro. Vou depositando ela ali. Vou levando pra dentro também. Agora com aquele tom mais escuro que eu falei pra vocês, que seria o segundo, eu vou pegar ele e vou colocar mais no côncavo mesmo, bem onde é fundo, nesse formatinho de côncavo. E já com esse pincel aqui mesmo, eu vou pegar esse tom aqui, ó, de beige, que pra minha pele, quem for mais clarinha usa esse ou esse, se você tiver paleta. Se você for mais moreninha, um desses dois aqui, tá? Pra criar aquele iluminado e também já auxiliar no esfumado, que é mais suado. Agora eu volto com o primer, só que dessa vez eu vou colocar um pouquinho na minha mão. Um pincelzinho de corretivo, assim, língua de gato, eu vou pegar esse primer e vou depositando aqui, ó, limpando essa área. Limpando não, eu vou colocando mesmo, que é só pra pigmentar a sombra que eu vou usar, que é a roxinha, tá? Eu vou depositando aqui, ó. Depois que eu apliquei, eu vou pegar um pincelzinho pra aplicar a sombra. Pode ser qualquer um, contando que seja de cedas sintéticas, tá? Eu vou começar usando essa paleta aqui, ó, que ela não vende mais, gente, mas o tom de roxo que eu queria só tinha nela. Então pode ser o tom de roxo que vocês quiserem nas paletas que vocês tiverem. Vou começar com esse roxo, depois eu vou com esse aqui, tá? Vou com o roxo mais clarinho, depositando, ó, aqui, nesse cantinho lacrimal, nesse primeiro... Vou depositando esse tom clarinho, esse mais clarinho aqui, ó, nesse início do cantinho lacrimal. Agora eu vou vir com outro tom de roxo mais escuro, fazendo degradê, ó, com esse tom mais claro que a gente aplicou. É só dar batidinha, gente, com um bem levinho aqui, ele já faz degradê por ele mesmo, tá? Porque são tons da mesma vibe, né, que são um tom de roxo. Porém, um mais claro, outro mais fechado, mais escuro. E eu vou depositando ele até quase o finalzinho aqui, tá? Só dando batidinhas. E com isso, finalizo essa parte aqui, volto com aquele outro pincel, esfumar menorzinho, com a sombra, a última que eu falei pra vocês, que na verdade é um preto. E vou fazer esse cantinho aqui, ó, que ficou sem sombra, tá? Só é depositar, que já vai fazer o degradê cor roxo, só dando batidinhas, porque o pincel fofinho não vai marcar, tá? Vai dando batidinhas, batidinhas. Agora que eu apliquei a sombra preta, eu volto com o primeiro marronzinho que eu usei, o mais claro. E vou esfumar esse preto, tá? Com a mão bem levinha e com pouco produto. Eu deixei pra fazer a pele depois, porque, ó, faz muita sujeira, tá, gente? Então, por isso que eu deixei pra fazer a pele depois. E foi isso, gente, tá vendo? Fiz o esfumado, já coloquei os tons. Então, o delineado que eu escolhi fazer foi o gatinho. Como vocês já sabem que eu tenho dificuldade um pouco de delinear na frente, principalmente porque eu não tô com o espelho grande aqui. Então, eu vou fazer o delineado, limpar essa área aqui e volto pra gente terminar a maquiagem. Já volto também com a pele preparada. Voltei, amores, agora já com a pele preparada. Vou usar na linha d'água o lápis da Toque de Natureza Preto. Se você não quiser, pode deixar sem aplicar, tá? Vou aplicar um bege. Vou pegar aquele pincelzinho que a gente usou antes, tá? E vou usar essa pontinha aqui mais fina pra eu borrar esse lápis. Espalhar ele. E agora, com aquele primeiro marrom que a gente usou, eu vou selar, assim, na metade. Pra parte de baixo. Fazendo um esfumadinho. E vou pegar a preta e vou bem em cima aqui, junto, unindo com o delineado, selar o lápis. Mais próxima à linha d'água. Sem esfumar, só depositando. Daí eu volto pra dar acabamento com o outro marronzinho que a gente usou primeiro. E faço um esfumadinho. Agora eu vou aplicar máscara de cílios nos cílios superiores para unir com os cílios postiços e também nos cílios inferiores. E queria falar pra vocês que eu fiz um arrematezinho aqui num delineado pra ficar mais opaco e preto com esse delineador da Vult, tá? Eu não modifiquei nada, eu só fiz mesmo dar um arrematezinho, tá? E eu escolhi usar um batom vermelho mais fechado. É esse daqui, o Balé da Dylos, que faz um tempinho que eu não uso também. A maquiagem fica assim, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam que é sempre adaptável, tanto os produtos que eu usei ou as cores que eu usei, tá? Fique à vontade pra fazer modificações ao gosto e a personalidade de vocês, tá? Não esquece de passar lá no blog pra conferir as fotos da maquiagem e os produtos que eu usei na pele e nos olhos, tá? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de clicar no like pra mim e de te inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito, tá? Um beijo e até a próxima.